ativa o sininho, e pior é você que tá aí desde o começo, você ainda não foi ainda tá com o dedo tá com o dedo nesse inscrever-se, vai no sininho, ativa, deixa o like, dá ajuda ao nosso trabalho ajuda outras pessoas que tenham com dificuldade, queiram estudar porcentagem você também que tá aqui né, custa nada, não precisa pagar, não precisa cadastrar, deixar documento número de RGSPF, nada, é só fazer de bom grado, de bom coração, que a gente vai ficar muito feliz então você que também chegou agora, ativa o sininho aí, se inscreve, e depois, claro, quando a gente acabar aqui você volta e assista o início né, que você perdeu, pra poder você ficar bem esperto porque você tá pegando aqui, da quarta, quinta questão né, quarta passou, quinta agora mas você não pegou a primeira, a segunda, a terceira, então, vale a pena aí você é, assistindo o começo, porque são questões mesmo de concursos públicos, que exigem matemática básica, também que exigem raciocínio lógico, tá, porque porcentagem cai tanto pra matemática básica, também como pra em raciocínio lógico, beleza? então, pra próxima aí, questão 5, hoje uma a gente tá fazendo uma maratona de porcentagem né, então vamos pra questão número 5 na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15% se uma pesquisa se uma camisa se uma camisa antes da liquidação custava 145 reais quanto passou a custar na liquidação liquidação é aquilo que se vende mais barato, né quer liquidar quer acabar com produto, passar a frente vender desfazer né, então vamos embora analisar comigo aqui ó uma camisa antes da liquidação sem liquidação no preço normal custava 145 reais ele fala o problema é que a loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15% e se a camisa custava isso antes da liquidação quanto passou a custar na liquidação claro que tem que ser abaixo de 145 como a a letra A, B, C e D tá abaixo de 145 então vamos jogar aqui 15% pra saber, né em cima desse valor talvez ó 15% tá então vamos ver como é que vai ficar aqui ó eu posso fazer o que aqui eu posso pra eu posso multiplicar 145 logo, né por 15 vezes 15 levando mas vai dar um número muito grande você vai ver que vai ser porque a gente vai resolver de uma forma bem mais fácil ó 5 vezes 5 25 sobe 2 5 vezes 4 20 mais 2 22 sobe 2 5 vezes 1 5 mais 2 7 agora 1 1 vezes 5 5 por uma casinha 1 vezes 4 4 1 vezes 1 somando 5 7 11 sobe 1 2 como temos 275 numerador aqui porque multiplicou 275 só que eu tenho que dividir por 100 se a vírgula tá aqui ó no finalzinho aqui eu vou andar duas casas para a esquerda tô dividindo uma duas então é a gente vai ter aí os 15% desse valor da camisa 21 e 75 vou só conferir aqui bonitinho pra não dar problema 5 vezes 5 a conta 5 vezes 5 25 sobe 2 5 vezes 4 20 com 2 22 sobe 2 5 vezes 1 5 mais 2 7 1 vezes 5 5 por uma casa 1 vezes 4 4 1 vezes 1 somando 5 7 7 mais 4 11 sobe 1 2 perfeito agora eu vou pegar o que? vou pegar o preço normal da camisa 145 reais e 10 centavos e vou subtrair vou descontar esse esses 15% né que é 21 vírgula 7 5 vai ter que dar o preço da camisa da liquidação 5 pra 10 faltam 5 ele tirar 10 ele emprestou a valer de 9 9 menos 7 dá 2 o outro passa a 10 é porque ele tem que emprestou então vai valer de 4 4 menos 1 3 ele não precisou de ninguém emprestado 4 menos 2 2 e o 1 ele também repete 123 e 25 gabarito letra B de Brasil aqui nós encontramos o que? o preço o preço da camisa na liquidação beleza? então essa é a resposta uma questão muito simples muito tranquila você não pode perder essa questão acabou não hein vamos pra próxima nossa aula hoje eu posso